Oi! E aí? E aí? E aí? Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração e não cuidou Chegamos, mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus àquele amor Já superei, não vou mais me iludir E aí? E agora vem dizer que sim ou é bem meu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei Você só me usou